A Tua Força A Tua mão vem como escudo me trazendo paz Em Ti posso confiar Eu Te prometo que se eu cair vou levantar E por você irei tentar mais uma vez Jesus, não vou parar Se no caminho eu tropeçar Me lembre que em Ti é o meu lugar Eu posso até me cansar Mas não vou parar Tua Força é o meu respirar Oh, Teu sustento me faz andar Oh, é tanto mal que aparece e me entristece mais A Tua mão vem como escudo me trazendo paz Em Ti posso confiar Eu Te prometo que se eu cair vou levantar E por você irei tentar mais uma vez Jesus, não vou parar Se no caminho eu tropeçar Me lembre que em Ti é o meu lugar Eu posso até me cansar Oh, mas não vou parar Eu Te prometo que se eu cair vou levantar E por você irei tentar mais uma vez E por você irei tentar mais uma vez Jesus, não vou parar Se no caminho eu tropeçar Me lembre que em Ti é o meu lugar Eu posso até me cansar Oh, mas não vou parar Oh, 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 Oh Obrigado.